Vou fazer aqui um vídeo da lavadora de barril, como que ela funciona, tá? É uma lavadora manual, ela tem um tanque de água quente desse lado e água fria do outro lado, tá? Lá vai o sanitizante e aqui vai a água frissol da cáustica ou outro produto que queira usar para remover a crosta que está dentro do barril, né? Então como é que funciona? Pega o barril, encaixa ele aqui, encaixa ele aqui, aí vem e passa ele aí vamos primeiro, primeiro passa a água, tá? Passar a água limpa, então eu abro a saída do esgoto aqui, abro a entrada da água e ligo a bomba. Aí a água vai circular dentro do barril e vai tirar o resto da cerveja, tá? Que está lá dentro, o que sobrou de cerveja. Aí fiz o enxágue, o primeiro enxágue, fecha aqui, né? Fecha. Fecha a entrada da água, da água limpa, que vem da barril, aí eu vou abrir o lado do carro, que é só da cáustica, a parte quente, né? Abro essa passagem aqui, que é do tanque para a bomba, abro o retorno, que é do barril para esse tanque, né? E ligo a bomba de novo. Passei a água quente lá, passei a soda cáustica, agora eu faço o enxágue, tá? Vou fazer o enxágue. Fecho aqui a parte quente, fecho, o retorno do meu tanque, abro o escape, abro a entrada da água limpa, agora eu vou fazer o enxágue, enxágue a soda cáustica. Se eu quiser tirar bem a soda e empurrar mais a soda, eu posso abrir o CO2, né? Aqui tem uma linha de CO2 que vai empurrar o resto de água que ficou embaixo aqui, o resto de soda cáustica, que não conseguiu sair, ele vai empurrar com o CO2, sabe? Certo? E ele empurrou o CO2, ele empurrou a água para fora, eu posso dar mais um cuidado aqui, passar mais um copiado. Fechei, fecho a entrada da água agora, abro o CO2. Esse CO2 está regulado com 2kg de pressão, tá? Aí tá, passei o CO2, ó, limpou bem, né? Agora eu vou passar o sanitizante, tá? Fecho esse lado, ó, tá tudo fechado. Agora eu vou abrir o lado de lá que tem o sanitizante, já abri aqui, abro aqui. E agora eu vou circular o sanitizante que está do lado de lá, aqui, tá? Aí o tempo, o tempo que eu vou usar aqui é dependendo do sanitizante, tá? Tem sanitizante que demora mais pra agir. Aí passei o sanitizante, agora eu vou tirar o resto do sanitizante que ficou aqui dentro, porque ele sempre fica um pouquinho no final. Eu fecho tudo aqui, tá? Aro só os casos aqui, ó. E agora eu vou meter o CO2 aqui, tá? Pra terminar de empalhar, tá? Beleza. Se eu quiser pressurizar o barril agora, colocar 2kg de pressão aqui dentro, basta fechar aqui, tá? Tá vendo? Tá tudo fechado, ó. Entrada de água, lá de lá, lá de cá. Todos estão fechados, só o CO2 que vai entrar agora, tá? Ó. Ó, deu a pressão, ó. Deu 2kg de pressão. Aí eu pego ele e tiro o barril. Aí eu vou levantar a pressão aqui, ó. Já tá com o CO2 dentro, ó. Ok? Aí é o processo completo, tá? Enxaguar primeiro, passar a soda cálcica. Enxaguar depois, bem enxaguado pra tirar a soda. Ejeca o CO2 pra tirar o resto do enxague. Fecha o registro. Passa o sanitizante. Depois fecha tudo. E abre o CO2 pra pressurizar o barril, tá? Deve sair daqui, ó. Já sai com o CO2 daqui, pronto, foi quase, tá? Ok? Valeu, pessoal. Tira. Tira. Tira, tira. 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 Vai lá, vai abrir ele. Deve. Tira. O que é isso?